Música A educação no município de Brumado tem sido levada a sério. Com a metodologia de ensino em tempo integral, o município de Brumado se destaca na Bahia, sendo assim um modelo de gestão educacional. Todo serviço e atividade realizado é com recurso próprio. Música A escola em tempo integral no município de Brumado é uma realidade positiva, em especial em nossa escola. Nós iniciamos o integral este ano e o que seria essa escola integral? Música A escola em tempo integral aqui no nosso município tem sido um grande desafio. A dificuldade que a gente tinha de ter os alunos que permanecessem na escola, a rejeição por ter que ficar o dia todo na escola, isso vem sido vencido a cada dia. Essa cultura de que a escola em tempo integral é um trabalho assistencialista, que a gente só quer o menino em tempo integral para que ele possa ter as quatro alimentações, isso já vem sendo também modificado. As pessoas já entenderam, mesmo que a gente ofereça uma alimentação balanceada na escola, mas o nosso foco principal não é esse. O nosso foco mesmo é o aprendizado, é o incentivo à cultura, ao esporte. Então, o aluno que antes rejeitava ficar na escola em tempo integral, hoje isso está sendo modificado a partir do momento que ele está na escola, está vivenciando as atividades que são desenvolvidas lá, e aí isso está fazendo com que ele mude o pensamento. E o aluno mudando o pensamento, ele leva isso para casa, o que também muda o pensamento dos pais. Então, a rejeição que a gente teve no início, dos pais não quererem a escola em tempo integral, dos meninos não quererem ficar na escola, isso já tem sido uma batalha vencida, porque hoje não só os alunos com risco social estão em tempo integral, como a gente tem agora no centro da cidade também, em algumas escolas, e a gente atinge também os alunos da classe média. Então, a escola em tempo integral não é assistencialista. A escola em tempo integral dá esse suporte, mas o foco principal é no rendimento do aluno. E isso a gente já tem comprovado com os resultados que a gente tem nas escolas que estão funcionando já em tempo integral. Meu nome é Adria, eu tenho 11 anos, eu estudo aqui na escola, eu sou José Trigueiro. Eu gosto muito do turno integral, porque antes eu ficava em casa, assistindo, jogando, agora eu venho para cá, estudo, brinco, a gente tem nossas aulas à tarde, Karatê, dança, balé, é muito divertido ficar aqui à tarde. A gente oferece várias oficinas, capoeira, Karatê, informática, artes, música, além das aulas de educação física e reforço de português e matemática. O Karatê, ele corre muito atrás disso, de a educação, a disciplina do aluno, treinar, guiar eles para um caminho melhor pela frente, na questão da hierarquia do Karatê, que propõe isso para o aluno. A certeza que a gente tem é que as escolas, além de poderem contribuir de maneira muito decisiva no aprendizado desses alunos, elas vão contribuir também com a formação cidadã, porque é necessário que as pessoas tenham uma compreensão da sociedade como um todo, com amplitude maior. E a formação integral possibilita exatamente isso. O momento que o aluno está fazendo um exercício teatral, estudando um texto para montar uma peça, o instante em que o aluno está fazendo uma dança de origem afro, ou que ele está fazendo uma atividade de Karatê, que tem uma origem oriental. Então, assim, você junta diversas expressões de cultura para dar essa formação bem mais ampla, bem mais integral a esse aluno, e é o grande objetivo. Bom, na minha opinião, o ensinamento integral acaba mudando um pouquinho a rotina de todos os alunos, que a gente acaba acordando mais cedo para poder se arrumar para ir para a escola. Mas, assim, em relação a alguns alunos da zona rural, que eles acabam ficando na escola, almoçando, lanchando e tal, pode até ajudar bastante na renda de algumas famílias que não têm essa tal condição para poder manter um aluno em casa e tal. E também pode ajudar a gente mais no desempenho, no aprendizado, a gente adquirir mais conhecimento em relação a... a gente aprende a tocar instrumentos, as artes marciais e tal. A gente até adquire mais conhecimento através das oficinas e é isso aí. A nossa administração tem por meta principal a melhoria da educação. Isso não começou de agora. Tudo na vida é questão de oportunidade. Eu falei assim, eu vou tirar esse mundo da rua. Mas não vai ser através de uma caixa de engraxate, não. Dando a eles uma caixa de engraxate. Vou dar a eles um computador. A escola integrada, então, consiste em que... em uma escola onde a criança passa 10 horas, ela chega às 7 horas, tem um café da manhã reforçado, 10 horas uma fruta, meio-dia um almoço balanceado que é oferecido por uma empresa de nutricionistas, por nutricionistas profissionais da área. Eu entendo, pelo menos, que o município faz melhor do que o Estado. Como o Estado deve fazer melhor do que a União. Como a família faz melhor do que o município. Eu entendo que a minha família faz por mim melhor do que o município faz por mim. Escola Tempo Integral, para mim, está sendo um projeto muito bom aqui na nossa cidade. Porque meu filho, tanto para o meu filho como para mim, porque o meu filho estuda na escola, fica o dia todo. Pela manhã, ele está em sala de aula aprendendo e à tarde, ele também pode ter o reforço escolar e tem as outras aulas extras, onde ele pode estar participando da capoeira, do judô, ele pode estar participando de aula de arte, de aula de futebol e outras aulas ainda que acontecem em tempo integral. E, além de tudo, tem a alimentação que é muito importante para as crianças, onde essa alimentação é passada por um nutricionista, que eu sei como mãe. E meu filho, ele, em casa, ele quase não comia as coisas. E na escola Tempo Integral, ele passou a comer outras coisas, as verduras, as frutas que tem na escola Tempo Integral. Então, assim, está sendo muito bom a escola Tempo Integral para o meu filho e para mim. Quanto para mim também, que eu trabalho fora, eu já sei onde eu posso deixar meu filho. Porque eu sei que ele está sendo bem cuidado. Prefeitura Municipal de Brumado Educar para a Libertar E aí Tempo Integral de Brumado E aí Obrigado.